vai sobrar em aí não chegar lá já batia para o momento a cinta parou só pode parar o coração a cinta pode calma aí, calma aí rapaz hoje é dia de longão sem destino eu sou o Janderson Miranda esse é o canal Ciclismo Raiz era para a gente ter saído um pouquinho mais cedo mas acabou atrasando então não sei se eu vou poder fazer o longão completo mas hoje seria 150 km hoje é dia 25 de fevereiro de 2023 São Francisco do Itabapuana já deixa o like aí quem curte o canal, gosta do canal lembrando que dia 2 de abril nós teremos a prova aqui do Padroeiro vou deixar o card aqui para vocês assistirem como é uma prova sensacional a do ano passado eu corri aí logo depois eu tive a queda vou deixar o card aqui também na minha queda para vocês assistirem e logo depois tive a queda voltei, me recuperei e agora vou tentar entrar de novo sendo que não tem Open não tem Master Ash então tem que entrar na Elite então vamos treinar porque está todo mundo treinando vamos que vamos se liga aí Vitinha, essa rota aqui eu não conheço não, se eu ficar perdido vocês me esperam pode deixar só seguir reto e ir mais reto e reto não entra não que é furada o pior de ir no lugar que você nunca foi é não saber exatamente como são os morros agora é a hora de abrir tudo calma aí que eu não conheço para cá não vamos lá não falo na minha não, velho? nunca não não? se eu sobrar eles tem desculpa vou botar coroinha não vai falar não dá uma volta dele que carna souberto já nem revezado vamos distribuir macho corretamente no morro a macho tem um problema 73 km de sofrimento finalmente chegamos no Presidente Kennedy cuidado com a mão cuidado com a mão vamos andar lá vamos andar lá vamos andar aqui vamos andar aqui vamos andar aqui vamos andar aqui hoje ae Gritinho, eu tava feliz achando que a gente ia voltar por aqui, por mais perto, e voltar pelo mesmo caminho, e o sofrimento. Mostra aí, Johnny, como que um ciclista raiz faz o intratrengue. Tocar o barco agora, pior que nós vamos voltar pelo mesmo caminho, meu Deus do céu, o sofrimento. A estrada é boa, mas a altimetria é meio enjoadinha. Vamos que vamos. Nós descemos o tudo aí? Tá de coroinha, né, safado? Não percebi. Vocês falaram que era vento a favor? Tá de coroinha? A terra é? A pós pós a terra, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.